Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Mata. Passou do meu lado. Estou chegando, Zika. Estou chegando. Ai, caralho. É o que vai cair o servidor daqui a pouco, né? Dez minutos. Matei o pânico. Boa. E vou meter o pé. Tem quatro caras aqui. Você está maluco. Eu vi os tiros daqui, consegui ouvir. Cara, foi bonito, foi bonito. Essa foi bonita, matou bem. Nossa, velho. Você está maluco. Matou bem. Play aí na minha esquerda, Zika. Tá. Puta. Você está meio longe ainda. É o Ed, é o Ed. Ai. Como que eu não matei esse cara, mano? É você, Ed? Estirando? É eu. Pai, estrança a base aqui. Correu. Boa. Vem, vem, Will. Ele está bem zoado, mano. Está por um fio, mano. Zika, tem um penúteo? Você se matou, Ed? Não, ele está por um fio. Ele correu para o canto e está com muito... Tem um squad ali na minha frente, velho. Cuidado. E tem corpo aí também. Agora tem onde? Ah, é aqui na minha frente, mas... Está perigoso avançar aí. Agora faltou um night vision, hein, mano. Ele escapou por causa do night vision, mano. Ah, falei para a minha direita. Então, é esse cara aí. Pode atirar aqui. Olha lá, vi ele, vi ele. Correndo de novo. Pode arrebentar ele. Caralho, tem visão. Está aqui, ó. Morreu, 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 morreu. Tem mais alguém atirando aí, ó. Tem mais, tem mais atrás, atrás. Ah, morri por... Deu, óleo. Estou com pouquíssima vida, mano. Estou tirando ele, Ed? O Zika está correndo. Não, estou com pouquíssima vida. Estou quase enxergando nada aqui na frente. Estou me arrastando aqui para ver se eu vejo ele. Caralho, estou mesmo com o Mateus, cara. Matei, vê o arco, me matei. Vou, vou me curar. Vou me curar agora. O Zika, olha para mim, por favor. Dá um coveio, estou me curando. Tá. Deita, deita. Estou deitado, estou deitado. Tinha mais um, acho. Tinha ponto para nascer e meio do deck. Ah, nasceu uma briga. Que burro. Pega o carro agora, mano. Vem aqui, deixa o carro escondido aí. Perto. Cadê o Crabby? Pega o Crabby também. Cadê o Crabby? Tomou um Ero, velho. Eu também, Crabby. Eu nasci aqui sem querer, velho. Não, não pega nada. Pera aí, faz um pouco, faz um pouco de silêncio. Agora vamos se concentrar, galera. Eu vou pegar uma arma aqui para mim. Você está sem arma aí? Aham. Estou sem arma. Mesmo? Uhum. Ah, mano. Será que eu abro o corpo do cara? Aqui na TV tem tudo aqui, velho. Você está com o Night Vision? Tem, tem aqui. Então, ativa o Night Vision aí, mano. E dá uma vasculhada, porque eu estou sem nada. Está claro ainda, velho? Ou não? Não, para mim não está. Se tiver o Night Vision dos caras aí, mano, já me dá um toque que eu vou precisar, mano. Eu não estou chegando quase nada. Está do meu ladinho, o cara morreu do meu lado. Você consegue lutear ele? Então, esse é um problema. Vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando. Vem você aqui. Ô, ele saiu do aero já. Estou indo para o sentido aí. Tá. Estou na base antiga. Agora atravessa a deitada aqui. Pega uma MK para mim e uma SVD. Como é que eu vou levar tudo isso, cara? Calma. Ô, Zika. Tem que levar para o carro lá. Oi. Calma aí. Mas é o seguinte, mano. É... Dá cober agora que eu estou chegando no corpo do cara aqui na rua. Vem, vem, vem. Estou na base antiga. Eu preciso de munição de AK já, velho. Já foi 400 já. Mas matou alguém, Zika? Todo mundo matou. Nós também. Ó, tem um AK aqui no chão aqui, mano. Vou pegar ela também aqui, ó. Pega, pega. E tem mais um AK... Uma MK18, mano. Só que eu já estou com três armas. Ô, Ash. Fala aí. Eu peguei um... Pode pegar, mano. Pode pegar o que você quiser, mano. Aqui é sem crise. É tudo nosso. Vem embora, meu filho. PVP está de mecânico. Depois de passar o teu carro, mano. Pega esse carro. Relaxa, Ramak. É tudo nosso, velho. Explodiu, morreu, se matou, perdeu. Eu fode, isso é... Looters, games. Bom, tem mais uma arma no chão, galera. Eu não consigo mais pegar. Já estou com três. Calma, calma. Esquece a arma. Daqui a pouco a gente joga aqui. Não, estou falando para a galera que está chegando sem nada. Vem que eu vou lootear esse cara aqui. Estou com uma porra de NatVision aqui, não acho. Beleza. Entra aí. Zika. Estou buscando. Estou buscando, porra. Zika, eu vou levantar e vou atravessar para o lado direito seu aí, ó. Estou com pouquíssima minhão. Tem play, tem play, tem play. O cara é discutir, o cara é andando. Estou muito exposto. Ah, velho. Está no meu baú da velocidade ali, né? Não é fácil. Tem na atividade aqui, pode vir. Pode vir, acho que não tinha ninguém, não. Não, não. Susto, velho. Só eu, só corri e já deitei. Aqui em mim. Aqui em mim. Isso, bem rastejando. Não, mas eu estou com o Night Beasley. Já peguei do cara lá. Tá. Olha o cara com granadinha. Gabriel, vai. Gabriel nem aqui, tá, mano? Falta a base. Cheguei já. Estou na base, velho, já está? Espera aí. Então é melhor. Essa arma aqui. Não tem Night Vizio aqui, não é? Onde é que tem Night Vizio aqui, pô? Tem um sobrando com o Zip aqui, mano. Qualquer coisa vocês vêm. Não, mas eu estou longe, cara. Eu já quero chegar, eu tiro. Eu tenho comigo, eu tenho comigo aqui. Agilize e vem, pessoal. Já está indo, já está indo. Então, beleza. Os caras já estão vindo, eu vou tirar o carro. É ruim ficar perto de loot, os caras vêm mais fácil, né? É, porque os caras vão querer marcar o loot, né? Lógico. É. Então, acho que eu vou dar... Vou sair daqui. Pega o McPaw, William. Tem a barra e tem munição aqui pra caralho, hein? Peguei só as munições. Deixa eu falar aqui, pera aí. Só um minuto. Galera, é... Qual parte do bootcamp que vocês estão aí? Ah, atrás, na linha amarela, não tem aquelas casinhas. Sabe a rua branca que sai do bootcamp pra direita, olhando o mato pra direita? Presta atenção, Zico. Tá chegando alguém, Zico. Quase encontra uma amarela? Oi? Zico, Zico, tá chegando alguém. Vou ver os passos. Silêncio. Passou por você, Zico. Pelo ladinho, pelo ladinho. Não, deixa ele pegar o loot. Aí depois você mata. Tem mais um, tem mais um aqui. Passou mais um. Passou mais um. Deixa ele pegar. Não tem problema não, passou por mim. Ele parou. Fica. Fala aqui, ó. Ele tá aqui comigo, Weth. Cadê? Manda bala, manda bala. Isso aí, boa. Acabei de ver. Bateu o pânico de novo, velho. Quarta vez que bato ele. Ele tá aqui no meu lado, aqui, ó. O Will, o Will. O ladinho tá aí. Aqui, ó. Calma. Calma. Boa, maluco. Esse clã aqui da f... É embaçado, hein, moleque. Vem aqui, agora. Muda a posição, muda a posição. Eu tenho que tirar minhas coisas, velho. Calma. Vou abrir o loot e pegar as munições. Tem muita arma aqui, viado. Boa, moleque. Foi top agora, hein. Estrateria de guerra lá. Estrateria de offegar nesse ano. Fica esperto que eles vão voltar. Não, eles vão voltar agora. Eu mudei a posição. Sai fora de lá. Foi monstro agora a estratégia, hein. É isso. Não sei nem o que pegar aqui, mano. É muita coisa. Agora tem que esperar o clã inteiro chegar pra pegar tudo aí, ó. Já levando o carro pra ir pra perto. Não, tem que levar o carro, mano. É muita coisa, mano. Isso aí. Carro, carro, carro. É o nosso. Beleza. Se posiciona aí. 10 crubs, 10 crubs. Deixa eu deito só. Na minha frente, o loot. Mais na frente. Espera aí que eu vou deitar aqui. Proteção total. Dá pra que eu vou ficar em pé. Opa. Lá atrás. Avisa, velho. É aí mesmo, é aí mesmo. Eu tô vendo só que eu tô dentro do carro. Eu não posso descer do carro. Alguém tem que chegar e jogar lá. É lá, leve o loot lá, velho. Rápido, rápido. Olha, peraí, peraí. Tô chegando. Já meti uma AKM no carro. Eu quero só ver a SVDzinha. Branca que tá no meu chão. Não cobertura. Vai lá. Pegou o loot e sai fora. Cadê? Pegou? Tem mais? O loot tava na rua aí, peraí. Tem mais dois se cortou no campo. Peraí, tem mais aqui. Tem bastante coisa aqui. Eu não lembro aonde. Não vai morrer de novo. Eu tô sentindo isso. Vai não, vai não, vai não. Vai não. Vai pela cá, então. Caralho, onde era. Caralho, assuma a minha direção aqui que eu vou ver se meu loot tá ali. Porque eu tava colhendo ela. Tá pra cá, tá pra cá. Aqui, aqui, ó. Pega o loot, pega o loot. Pega essa isica. Eu vou ver se meu corpo tá ali ainda. Não, aqui não. Aqui no mato, perto da coisa, tinha um loot. Mata aí, nós matamos os dois aí, ó. Eu acho que os caras não tinham nada não, mano. Acabou o loot. Mas tem o meu corpo aqui que eu morri naquela hora, pô. Morreu eu e morreu você. Ah, não. Mas aí, aqueles lá, acho que vai ser difícil achar, hein, Will. Aqui, 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 mim. Aqui, mim. Aqui, mim. Tem muita coisa aqui, ó. Ah, não. Batei dois. Não, loot, loot. Loot. Beleza. Vai. Vai embora. Não vai caber. Não, coloca o mais importante e já era. A gente entra todo mundo dentro do carro e sai fora. Pobre mim, tô exposto. Tô olhando o carro, tô olhando o carro. Eu acho que tinha mais arma aqui, peraí. Aqui, aqui, eu matava. Tem muita coisa que acaba sem nada, hein, mano. Pega o restante aí, já tá bom, já, hein. Prank.com, é perto. Aqui, aqui, tá aqui. Aí, ó. Fure, fure, fure. Fure, fure. Vem, vem pra rua, calo. Vem pra rua. Senhores, embarca. Vem, vem pra rua, vem pra rua. Depois todo mundo ir embora. Vamos de cada vez. Eu queria, eu queria, bom, vambora. Depois, depois daqui. Ah, eu matei um cara aí pra frente, tio. Matei um cara aí pra frente. Gente, não vamos ficar brincando de loot, velho. Vai perder tudo. Não, vem, vai perder tudo, vem. Já era, galera. Embarca um de cada vez, embarca um de cada vez. Um de cada vez. Vai, Will, entra. Tô aqui longe, cara. Calma. Vem, Will, vem, Will. Oi, Dica. Na cobertura no Will. Na cobertura no Will. Na rua branca, que já no bootcamp. Na rua branca chegando na amarela, velho. Entra aí, entra aí. Treta com quem? Vou entrar. Bora, Ed. Bora, velho. Eu não vou superar você não, velho. Bora, 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 bora. Já era. Calma, mas dá pra ir, calma. Deixa eu mais em cima ali. Boa, galera. Boa, a diala, meu Deus. Não, não, não. O negócio é o seguinte. Eu vou deixar você aqui. Eu vou lá pra base do Ed. Vamos descarregar o... Isso, isso, positivo, positivo. Belo PVP, Ed. Caramba, hein. Você é louco, mano. Foi top demais, cara. Agora, na minha opinião, a gente vai lá e... Terminal do Series. Ah, é sim, hein. Top demais esse motorista. Piloto de futebol total. Nossa, cara. Gravou isso aí, ó? Gravei. Gravou? Tá gravando, pô. Gravou o cap... Como que se capota o carro? Gravei. Vídeo cacetada? Você vai ver a vídeo cacetada depois aí. Vou mostrar pra galera aí do YouTube o loot que conseguimos aqui, mano. Na hora que parar na frente da base aqui, ó. O pessoal que quiser raidar aqui a base... Muito bom. 5, é facinho, ó. Tá no lago de C3 aqui, ó. Vai ser top, hein, se conseguir raidar, hein. Vou mostrar o loot pra vocês. Estamos chegando aqui na base. Mas que capote lindo do carro, hein. Acho que o meu caminho tá lagando demais. Tá, tá. Uhul, chegamos. Ô, Pepe, só para na frente pra me mostrar o loot que tá dentro do carro. Não, velho. Você é louco. Para, não. Não, não. Você tem que entrar. Não tem ninguém aqui, não. Lá dentro, lá dentro. Não, eu vou passar rapidinho pra vocês descem. Eu dou a volta. Beleza. Pode ser. Vai lá, abre aí. Abre aí. Não, mas vai voltar. Calma, vai voltar. Vamos voltar aí. Vamos voltar aí. Olha lá. Espera aí. Não, não abre ainda não, Zico. Não abre ainda não, Zico. Espera aí, espera aí. Deixa eu só fechar aqui rapidão. Vou mostrar pro pessoal aqui. O loot que conseguimos. Olha aí, galera. Conseguimos aqui. É, pô, bastante, hein? Uma KM. Uma M8. Uma M16. Uma outra KM. Uma Mk18. Bastante loot mesmo. Valeu a pena. Acharam alguma SVD com moneta branca? Aqui só tinha a 2-box. O resto é tudo loot. Tem um nas costas do Edge. É, foi a minha. É isso, minha SVD. Não, depois eu te passo, mano. Foi eu que eu peguei. Não, não, relaxa. Peguei na base. Pô, tem uma barra aí. Tinha aqui munição. Alguém quer? Não, bastante loot, hein, mano. Top demais, galera. Foi show, hein? Muito bom, Edge. Muito bom. Top, mano. Parabéns. É isso aí, galera. Missão concluída com sucesso.